Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais pra falar sobre o papel do Arches, um tipo de resenha também, porque eu acho que muita gente talvez não conheça. O papel Arches é um papel profissional 100% algodão, por isso que ele tem um preço bem elevado aqui no Brasil. Esse bloquinho, ele tem o papel cold-pressed, que é prensado a frio, que é o que tem toda textura, que no caso do bloco, ele seria o bloco com a capa verde, desse aqui. E tem também, no caso, esse bloco, que é quase um A4, um pouco maior, que tem essa capa rosa, que é do papel que é prensado a quente, que é o hot-pressed, que ele é satinado, então ele é um papel liso, que ele absorve e mancha bem a tinta. Aqui, nesse papel que tem textura, ele absorve, mas ele mancha bem. Ele chega a fazer umas manchas, umas manchas mais natural, mais bonita. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica no papel. Não tem o que reclamar desse tipo de papel. Eles são maravilhosos, é ótimo pra você fazer trabalho profissional, o custo-benefício dele é bom, porém aqui é muito caro, compensa você comprar pela Amazon, por internet, ou pra você pedir pra amigos que vão ir pros Estados Unidos e comprar pra você. Pra quem não sabe, o bloco do Arches tem essa parte branca e esse resto é tudo preto, nas laterais e nas bordas. Ou seja, ele é assim porque ele é colado nos quatro lados do papel. E aí, você, quando não quer destacar, você vem aqui com uma espátula e retira por aqui, porque aqui ele é solto. E isso é pra quê? Pra evitar que ele ondule quando você vai pintar. Isso é uma coisa maravilhosa, muito prática que eles fizeram. E isso tem em todos os blocos do papel Arches. Tem também outro bloco, que é da capa laranja, que é o mais rugoso. Eu não gosto muito porque ele mancha muito, demora pra secar. E eu não tenho muita paciência, mas pra quem gosta de fazer paisagem. Tem também um papel da Kansom Mulan do Roa, que é parente do Arches, só que mais em conta, mais barato. E também parece que tem o Heritage, que tem a mesma proposta. Mulan do Roa também era algodão, era mais em conta do que o Arches. Um bloco do Arches tá quase 200, ou mais que isso. E nesse caso, esse bloco tem 20 folhas. Eu comprei na internet, numa loja americana, que tinha perto da casa do meu amigo. Eu comprei, chegou na casa dele, ele trouxe pra mim. Então, seguinte. Eu gosto muito do papel satinado, que é o da capa rosa. E o papel que tem textura, que seria o bloco da capa verde. A Arches fez esse mini bloquinho, que eu paguei 75 reais no fruto de Arches. Não sei se mantiveram esse preto. E eu queria testar a folha. Dá pra também você comprar a folha por unidade. Que, não sei como é que tá o preço agora, mas antigamente era 50 reais de uma folha. Tipo, a zero, grandona. E você vai cortando e vai usando. Então, ele mancha bem. Eu senti muita dificuldade no começo pra usar ele. Porque ele é bem diferente do papel com celulose. Tipo, Monval e Canson normal. E você sente uma baita diferença, né? Então, eu levei mais de um mês pra poder acostumar. E ele mancha bem. Fica uma coisa bem mais natural. E eu muito gostei de trabalhar com ele. E o Arches satinado, quando você passa a tinta, ele absorve bem rápido. Então, ele marca mais a borda. Ele fica essa degradê meio gradual, mas ele mancha bem algumas partes. E fica bem mais diferente do que o papel que tem textura. Por exemplo, aqui dá pra ver melhor. Ele marca, mas ele não fica um degradêzinho bonito, igual no que tem textura. Aqui, por exemplo. Mesmo você usando uma cor bem clara, ele marca ainda aqui. E a mancha também não é tão degradê mais bonita. Ela fica bem mais marcada. Mas eu gosto. É muito gostoso de trabalhar com papel satinado. Esse. Também dá pra comparar com esse outro estudo. Aqui. Você mesmo que você faça pincel e vai ter um acúmulo de tinta. Esse acúmulo de tinta vai ficar muito mais marcado. Comparando com outro papel. E aqui também. A tinta secou por aqui. Então ele vai marcar bem ali na bordinha. E aqui também. Então, o papel satinado, a aquarela fica um pouco mais chapada. Bem mais marcada. Comparando com o papel com textura que tem. Uma mancha bem mais gradual. Bem mais leve. Bem mais bonita. Assim, mais aveludada, digamos. Na questão da composição. E como a cor se espalha. Ela não marca. Ela fica mais suave na borda. Então essa é a diferença dos dois. Eu gosto muito. Eu super recomendo. Pra quem tiver dinheiro na época. Se você quiser juntar e pedir pra algum amigo comprar. Eu super recomendo. Você vai sentir uma baita diferença. Mas é bom pra você ver como é que uma aquarela reage em papel. Quando é 100% algodão. E é bom pra experimentar. E você se encontrar dentro da sua pintura. Essa é uma amostra do Moulin do Roi satinado. É o rosa também. É da capa rosa. Ele também é algodão. Que é a versão da Cançon. E ele também marca. Que nem o satinado da Arfes. Essa é a versão mais barata. Que você pode encontrar com papel algodão. No caso da Cançon. A versão verde. Que é com uma leve texturinha. Igual do Arfes. Da capa verde. Igual do bloquinho pequenininho que eu tenho. Aquele que o degradê fica mais gradual. Fica mais bonito. Que não marca tanto. Como o satinado. Fica muito mais suave as manchas. E o da capa amarela. Que eu comentei. Do Arfes. É aquele bem mais texturado. Que marca muito. E mancha muito. Só que demora muito pra secar. Que é o da capa laranja amarelada. Do Arfes. Então se você quer comprar. Um papel de algodão. Mas em conta. Tem essa versão do Mulan do Roá. Da Cançon. Tem bloco A4. E A3. Da última vez que eu vi. Acho que. Um A4 tava R$75. Eu não tenho mais certeza. Quanto que tá. Então eu vou mostrar pra vocês. As manchas mais próximas. Pra vocês conseguirem comparar. Essa é uma mancha. Um estudo do Arfes. Que eu tinha mencionado. E aqui. Mulan do Roá. Da Cançon. Ele marca. Aqui na extremidade. Não fica suave. Do mesmo jeito que aqui. Ele delimita. Mais nas laterais. Nos cantinhos. Aqui que eu mencionei também. Tá bem marcada. A tinta terminou aqui. Ela secou. E ficou aí. Manchou aí. Então. A borda dela é mais dura. Quando seca. O Arx. Da capa verde. Que é o. Com textura. Que ele fica. A mancha mais gradual. Se mistura. Mais. Gostoso. E não mancha. É esse. E esse aqui. Mulan do Roá verde. Aqui também dá pra ver. A mancha expande. Fica um degradê bonito. Não marca tanto. E a mancha fica mais suave. Mais gostoso. Então. Se você tá afim. De. Comprar um papel. 100% algodão. Pra você testar. E sentir. Ou trabalhar com ele mesmo. Se você tá na dúvida. Do Arx. Compre um Mulan do Roá. Pra testar. Pra você se habituar. Se você quiser comprar. Futuramente um Arx. Se você puder. Se você guardar dinheiro. E tal. Aí você pode comprar um. E você já sabendo. Como é que funciona. Baseado no Mulan do Roá. Eu achei importante. Contar um pouco. Sobre o Arx. Exatamente. Pra isso. Porque eu vi. Muito poucos vídeos. Nacionais. Explicando. Mais. Sobre o papel. E eu acho que vocês. Têm curiosidade. De saber. Sobre ele. Sobre as propriedades. E. Como funciona. Mais ou menos. O preço. Como é que é o bloco. Então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão. Deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Pra acompanhar mais resenhas. Dicas. Sugestões. E tal. Tchau.